Sempre há uma questão que é como eu posso cuidar da minha sanidade mental e emocional. É claro que existe N caminhos, N caminhos que eu tenho dito todas essas palestras nesses filmes, mas ainda a meditação é um dos caminhos mais autênticos, mais cristalinos para isso. Muitas das pessoas, há uma condição natural humana de julgar o outro, de colocar na vida do outro o que é certo, de mudar a qualidade de pensamento do outro. E há um esquecimento natural, que em sânscrito chama vidya, que é também ignorância, de ignorar que primeiro você precisa cuidar de si mesmo. Eu acompanhei de perto a gravidez dos meus três filhos e estudei com isso. E a partir disso também passei a dar aula de yoga para gestantes, o que eu acho um tema e um trabalho maravilhoso, que muito me inspirou. E uma das coisas práticas e óbvias que eu aprendi é que o oxigênio que alimenta o neném, o feto, ele alimenta primeiro a mãe. É óbvio, mas para mim não me parecia óbvio. A natureza primeiro está alimentando a matriz. Claro, porque se a vida dela não está pulsando vitalidade, a vida do feto está comprometida. O oxigênio alimenta a mãe e depois alimenta o feto. Veja, até nesse aspecto da maternidade, que é a preservação da nossa espécie humana e de todo o reino animal, primeiro a matriz, primeiro a fonte, primeiro a mãe geradora de energia. E há aquele exemplo que depois eu descobri numa viagem de avião, que eles falam, se houver despressurização, máscaras cairão à sua frente, primeiro coloca a sua máscara, depois você ajuda uma criança ou um idoso ou uma pessoa que esteja com dificuldade a sua. E como que você vai ajudar o outro se você não tiver o oxigênio naquele momento de pânico do avião? São Tomás Aquino, da tradição cristã, ele dizia para que a virtude seja feita, para que você ajude os outros, é necessário que haja o mínimo de conforto. Para você dividir alimento, você tem que ter um alimento para sustentar a sua vida. Você vai dar todo o alimento para os outros e perder o alimento necessário para a sua vida. Então, é essa veia, é esse norte, primeiro cuida de você e naturalmente você vai ter disposição e disponibilidade para cuidar dos outros.